E no programa de hoje a gente vai relembrar alguma das melhores e piores trilhas sonoras de novela. Peço desculpa pela voz louca, mas antes... Menino Kleber está doente, está morrendo, mas ainda assim está aqui. Trouxe até o negócio para fazer inalação maravilhoso. Meninas, se eu estou aqui é por vocês que eu estou aguentando essa barra. Ah, é que você mereceu, né? Está aqui. Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música no Facebook e também apoie a gente no Padrim, padrim.com barra podcast VFSM. Já tem gente participando, já tem gente recebendo. Nossa, eu vou desafinar muito esse programa inteiro. Obrigada! Assine a gente no nosso Padrim, padrim.com barra podcast VFSM. Lá você encontra vários pacotes diferentes para apoiar a gente. Tem bidizinhos para cada uma das categorias, certo? Exato. Por onde a gente começa? Novelas. Eu queria começar perguntando qual foi a primeira trilha de sonora de novelas ou uma música de uma novela que você se lembra e o que chamou muito a atenção de vocês. Eu tinha o CD nacional e internacional de laços de família. E era tipo uma bíblia. Você já começou, né? Você já começou com pancadaria, né? A melhor trilha sonora da história da Rede Globo de televisão. É que foi a primeira, assim, que eu tinha os CDs. Eu ouvia muito e tinha umas coisas, tipo assim, muito legais. É perfeito. O que que tinha, você lembra? É perfeito. Só não é tua. Ah, é verdade. Made I feel like a woman, né? Made I feel like a woman. Sim, mas tinha umas outras coisas. Tinha aquelas coisas de bossa nova, do mundo de sempre. Manoel Carlos, né? Exato. Tinha… Rio de Janeiro Rico. Tinha o Lucas Santana, era tipo… Mensagem de amor. Tinha umas coisas muito… Tinha Cassia Heller. Tinha Caetaninho. Tinha Caetano. Caetano cantando umas coisas meio bossa nova. Sim. Então eram aquelas coisas bem do Manoel Carlos, que te apresentam um monte de coisa. É samba de verão que ele canta, eu amo. A versão dele é linda. É perfeito. Não, esse álbum inteiro, de verdade, a trilha sonora de lado de família, até elenquei aqui como a melhor, hein? É a melhor. Pô, já deu spoiler? É então, não. Furou. Não, assim, não diz que é a minha, diz que é no geral, assim. Ah, porque você é o padrão da… Lógico, trouxe até meu livro aqui, depois eu vou colocar fotos de stories. E essa trilha ainda tem próprias mentiras da Débora Blando. Ai, ô, não dá. Eu tava pensando nisso. A Débora Blando é muito síntese de cantora da trilha sonora de novela. É, tem vários. Ela tem várias, tipo, chocolate com pimenta, tem música dela, tem aquela Somente Sol que a gente falou outra vez que você tocou. Era de corpo dourado. E tem uma, acho que nem domada, não tem? Tem. Eu amava. Nossa, é verdade. Eu amava, ela é babadeira. Deve ser a única fonte de renda dela até hoje. Vocês viram que ela saiu do Brasil? Isso que eu ia falar, mas vocês não viram o bafão que deu no Instagram dela? Não. Ela falando que o Brasil não merece, porque não tá dando. Aqui no Brasil não tem cantoras boas, então ela tem que ir embora. E desculpa, gente, tô fazendo o meu último show. Ai, anotado, amor. E quanto sucesso? Então, mas a questão dela… Só se falou em outra coisa. A questão dela fazer essas músicas de novela era, tipo, uma coisa à parte da carreira dela. Porque a carreira dela mesmo era de dance, umas coisas assim. E ela fazia muito sucesso nessa onda, tipo, erudência, essas coisas todas. Pagando de Kylie Minogue. É, ela fazia sucesso, tipo, no exterior, essas coisas assim, tipo, Corona, assim, ela fazia. É mesmo? É, só que… Ela, na verdade, começou fazendo sucesso no exterior, depois que ela veio pro Brasil. Ela não cantava em português. Não cantava em português. Ah, então vai embora mesmo, pra isso aí, então vai. Eu tava pensando, a primeira trilha, assim, que eu lembro que me chamou muito a atenção foi a trilha de Fera Ferida, que era cantada pela Maria Betânia. E eu lembro que a abertura… Era Fera Ferida, o nome da música, da novela mesmo. Era assustadora essa abertura. Eu não lembro nada, mas eu lembro que a abertura era muito assustadora. Marcou, marcou. Porque era, tipo, uma pantera, uma fera, alguma coisa que você não via. Mas ele ia correndo, no final ele fazia aquele serjão boalhanteiro, tipo… É verdade. Nossa, Kleber. Era a abertura da pantera. Eu tinha quantos? Um ano, dois anos? Cara, eu acho que eu tinha uns quatro anos, assim. Eu lembro que eu assistia, mas eu ficava, tipo, com o olho, com a mão na frente, assim. E só, tipo, meio que… Não, eu acho que eu não tenho essa lembrança. Eu acho que eu vim em Vale a Pena Verde Novo. Acho que é isso. Eu só vi no Viva, é isso. E você, Ioni, sua trilha sonora, que primeira que te marcou? Orquestra da Terra. É verdade, é Redugado. É a trilha mais vendida da história. É uma trilha maravilhosa. É boa também. É incrível, cara. Tem umas coisas incríveis. E eu descobri que quem toca é o tecladista do RPM, cara. Ele é, tipo, o compositor. De tudo. É, pelo menos desse tema aí, Orquestra da Terra. Que, aliás, eu não sei o que é Orquestra da Terra, se alguém sou, né? É uma orquestra aí que é da Terra. Loucura. Ah, eu? Ah, nossa, gente. Assim, eu não sei qual que foi a primeira, 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 sabe? Mas eu lembro muito de ter assistido o Chiquinha Gonzaga com a minha mãe. Verdade, verdade. Que foi a minissérie. E eu era muito pequenininha. Eu tinha… Ah, nem era tão. Eu tinha sete anos. Foi em 99. E eu lembro muito, tipo, dessa série. E eu lembro que eu achei legal de ela ser uma mulher e ter enfrentado, tipo, nossa, meu. Em 1900 e bolinha… Regina Pecuarista Duarte. Exato, exato. Com medo, desde sempre. Regina 17 lá, meu. Assim, um dos maiores interpretações dela, cara. E foi bonito. Cantando obra e aulas. Primeira marchinha de Carnaval da história, hein? E aí, tipo, durante essa pesquisa pra pauta, eu nunca me toquei, mas assim, montar uma trilha sonora é uma coisa muito difícil. Porque você tem que… Você começa a montar, tipo, meses antes da produção da novela. Tipo, uma novela começa a ser filmada pelo menos uns seis meses antes, oito meses antes. E nessa época, você meio que já tem que correr atrás das músicas. Ou você vai fazer uma trilha sonora original, que é muito raro no Brasil. Ou meio que você tem que antecipar um pouco de tendências do que vai rolar, né? Daqui pra frente. Mas uma coisa que eu percebi, e percebo até hoje, é… Ao longo da novela, às vezes, entra música. Sim. Que é o caso do Mulheres Apaixonadas. Então… Ela é, se eu não me engano, é a segunda trilha sonora mais vendida da Rede Globo. Que era perfeita. Só perde pra Rede do Gado, que tem dois milhões de cópias. Eles venderam um milhão de cópias. E assim, a novela fez muito sucesso. A trilha sonora fez muito sucesso. Muito sucesso. Tinha Nara Jones, tinha Bon Jovi. Cara, tinha Tiziano Ferro, Embraado. Canto até hoje no karaokê, para. Tinha Everlavide, com I'm With You. Tinha Everlavine. Então, Everlavide. Que ridícula. Do vídeo, do vídeo. O locutor que não sabe falar inglês. Ai, sei, sei, sei. Depois eu vou colocar pra pessoa ouvir, é perfeito. E aí, teve uma segunda leva, que foi que teve aquela música do Renato Russo, sabe? Chata pra caralho. Sim. Mas é claro que o sol. Antigamente, eles tinham o conceito de a trilha da novela ser até a metade da novela, eles só tocavam as músicas nacionais. A partir da segunda metade, eles tocavam as músicas internacionais. Eu sabia disso. Se você pegar as novelas dos anos 90, elas são assim. Então, na primeira leva, eles tocam aquelas músicas até você enjoar. E daí, eles lançam o CD nacional. Aí, depois, eles começam a tocar as internacionais. Verdade, verdade. E o caso de Mulheres Apaixonadas… Depois, você podia comprar o duplo. Sim. Que normalmente era com um ator, uma atriz… Na capa. Ai, que lindo isso! E Mulheres Apaixonadas meio que muda isso, porque a novela tinha, tipo, 200 personagens. Então, alguns personagens crescem durante a novela, e eles acabam ganhando música também. Verdade. Mas o que também acontece é que algumas outras novelas, elas têm trilhas complementares. As novelas da Gloria Perez, geralmente, têm essas trilhas complementares. A América tinha um CD só de samba. Verdade. E tinha um CD só de rodeio. Assim como o Caminho das Índias, tinha um CD só de música indiana. Verdade, indiana, é. É porque a da Gloria Perez sempre eram temáticas, né? Tipo, bem temáticas. A América mudou a música de entrada. Sim, de abertura. É, eu não sabia. No início, era tipo o Marcos Viana. Uma daquelas meio orquestradas. Aí, depois, foi a Soy Loco Proteamérica, do Caetano. É uma música bem triste, inicialmente. Acho que tava meio down, assim. Ela comprou essa versão de Soy Loco Proteamérica, cantava pela Ivete. Eu não gostava dessa novela. Também não. Mas fez sucesso, cara. Eu só lembro do Tirso. O Tirso. E do Boi Bandido, que morreu. Nossa, o Boi Bandido. Um minuto de silêncio para o Boi Bandido. Ai, que horror. Eu só lembro de todas as carinhas da Débora Seiko. Ela segurando o globo de neve em todos os aviões. Ai, verdade. Ela ficava embaixo do carro, assim, no porta-luva. Ela no porta-luva. No porta-luva. É um grande símbolo das composições brega. Eu acho muito brega, desculpa quem gosta. Das novelas da Rede Globo. Porque ele assinou Rei do Gado, Chica da Silva, que não era da Rede Globo. Era da Manchete. Assinou Terra Nostra, O Clone. Então é dele aquela somente por amor. O quê? A gente põe a mão. E ele fazia, tipo... A trilha normalmente era música de abertura, que era ele cantando. Mas ele fazia umas incidentais, meio que para incluir na obra. Pode crer. E eu nunca tinha me tocado que música instrumental não é uma coisa muito comum em trilha sonora de novela. Não, não. É muito raro ter uma música instrumental, assim. Tipo, se você pegar das novelas dos anos 70, 80 e 90, sei lá, cinco, tem, tipo, uma vinhetinha ou alguma coisa, assim, passando. Normalmente era lançado à parte, que era o caso que o Marcos Viana fazia. E eu fui ver a discografia dele. Ele é muito Marlon Drovski, porque ele faz assim... Fez a trilha sonora de Caminho das Índias. Aí ele faz, assim, Orquestra Marcos Viana, tipo, novos temas indianos. Ai, meu Deus. Orquestra Marcos Viana faz tempo... Músicas de meditação Caminho das Índias, sabe? Entendi. Ganha... Ah, ganhando o Riot. Ganha a vida. Cara, agora que você falou de instrumental... Ai, eu tenho uma pira muito que era minha. É uma pira minha, gente. Eu vou dividir com vocês. É novela dos anos 2000, assim. Aí sempre, não sei por que raios, tinha algum desfile. Sempre tinha desfile nessas porra dessas novelas do Manuel Carlos. E começo dos anos 2000. Era tudo de acrílico, tinha muita piscina. Tinha uns vidros muito transparentes. Um lounge. Os degradê meio randô, né? É, aí tipo, sabe? Era a balada do Leblon. Aí, tipo, eu lembro... Ai, eu era muito impactada por essas musiquinhas, tipo, uns Eurodensezinhos. E eu lembro muito em Páginas da Vida, 2006. Shake do nosso amigo Cassinão! Ah, verdade. E da Raíssa. Oi? Mas o Cassinão foi tema da Raíssa também, da novela. O King Get Over? É. Ele foi tema de duas, então. Então, é. Não, então. Mas assim, eu gosto muito... O que eu quero trazer, assim... É que a Shake, tipo, tocava a parte instrumental. Por isso que eu entrei nessa... Ah, entendi. Nessa... Era, tipo, naquela cena do... E da festa, na balada, assim. Tá todo mundo, assim, tipo... Então, qual que é a novela? A da Mel é a laça de família, né? Hã? A da Mel é a laça de família? Não, a da Mel é o clone. O clone, o clone. Lembra daquela cena que elas estão, tipo, usando uma droga que você não sabe se é crack ou se é cocaína? É, daí tá tocando. Aí eles entram numa festa. Aí a Vera Fischer fala assim... DJ, bota um techno aí, sabe? E aí eles começam a dançar, tipo... É muito bizarro. Então, eu amava essas cenas. E sempre quando tinha, sei lá, um desfile no Shopping Barra, alguma coisa assim, sabe? Tipo, restaurante japonês no Leblon, que tava na moda, tipo, anos 2000. E aí, sempre umas musiquinhas meio lounge, assim. Ai, desculpa, queria falar isso. Mas sempre tinha alguma... Uma música ou duas que era, tipo, a música eletrônica pra tocar na balada. Exato, pra tocar na balada. Só tocava essa porra dessa música em toda a balada. E em Laça de Família tinha uma música de balada que sempre tocava, quando a Camila ia pra balada. E eu odiava aquela música só por causa da Camila. E eles repetem muito nisso. É porque tem a questão dos temas de personagem, né? Então, às vezes, tem a música do carinha, que toda vez que ele... Tipo, por exemplo, quando o cara é um malandro, normalmente entra aquele sambinha de sempre, assim. Sim. Tipo, mega caricato, daí o cara entra em cena. Uma vela da Glória Pérez. É. Aí, o casal romântico. A hora que o casal começa a se encontrar, toca só a música instrumental. Quando ele se beija, entra a letra. Exato, vem pro refrão. Já puxa no refrão. É, uns clichês, assim. Mas tinha uma questão também do tempo. Por exemplo, nas novelas mais antigas, as músicas se repetiam muito. Se você assistia as novelas no Viva, que elas passam na Íntegra, por exemplo, as novelas do Manoel Carlos, elas já têm um ritmo muito lento. Elas já são muito de acompanhar coisas que não são necessariamente importantes pra a trama caminhar, digamos assim. E aí, acontece muito de ter umas cenas de transição muito longas. Nossa. Ai, o pôr do sol. Cenas do rio. As pessoas caminham na praia. Pô, eu esqueci o nome disso. Aprendi na faculdade, você acredita? Chama pôr do sol. Não. Tem um nome… Ai, que vergonha. Encher linguiça. É, mas existe um nome pro encher linguiça do… Filler? Não, puta. Enfim, nessas transições, as músicas tocavam assim, às vezes, um minuto e meio. Por exemplo, em… Por Amor, Palpite tocava assim. Ai, com helicóptero. Eu ia falar isso agora. As cenas do Dudo Moscovich chegando de helicóptero. Toda vez que o helicóptero decolava, aí ficava passeando pelo rio e por Niterói e tocava. Eu vou fazer o BG. Quando a gente cantar, a gente… Continua, né? Fala, fala, Amor. E aí, a mesma coisa, tipo, outras novelas. E por isso que a música, às vezes, ficava na sua cabeça. Não porque você necessariamente gostava dela, mas porque ela repetia insistivamente. E hoje em dia, as novelas não têm mais esse ritmo pra música ficar tocando tanto. Então ela toca um tempo muito mais curto e geralmente é mais no refrão. Por exemplo, em História de Amor, eu ficava tocando uma música… Era uma música eletrônica, que eles repetiam, tipo… Follow you, follow you. E tocava, tipo assim, três minutos daquilo. E você fica assim, gente… É verdade! Eles estão na praia, ficam tocando isso. Aí um dia eu descobri que quem fez essa música foi o Gui Borato. Eu fiquei muito chocada. É que ele fazia muito trabalho de produção pra trilha sonora de filme. Não, o pior é que era uma banda dele. Era o Sect, que era ele e a Patrícia Coelho. Tá brincando? O Gui Borato tinha uma banda. Com a Patrícia Coelho. Nossa senhora, Renan. Patrícia Coelho é aquela? Aquela da casa dos artistas. Aquela cantora. Ela lançou o disco semana passada. Você puxou aí Vanessa Rangel cantando o Palpite, que foi vencedora da música do ano do MTV naquele ano. Sério? Mas ela meio que sumiu. E as trilhas sonoras estão repletas de artistas que… Que sumiram. Que fizeram um mega hit, por exemplo, Felipe Dilon com Musa do Verão. Sim. Foi trilha sonora de… Isso é uma novela? Foi em Malhação. E foi na mesma época em que estavam rolando celebridades. Em que uma da… Que é a personagem da Maria Clara Diniz, que era a Malu Mader. Falou? Ai, eu… Eles tinham a personagem… Ela venceu esse concurso de Garota do Verão, assim. Isso. E daí ficou uma coisa meio casada, assim. Tipo, tocava Malhação, Felipe Dilon e a noite ia pra isso. Ah, é verdade isso. Que lembrança boa essa. Mas essa trilha de celebridade era, tipo, esquizofrênica, assim. Era muito louco. Porque tinha Simpat for the Devil, dos Rolling Stones. Aí tinha duas, três músicas da Vanessa da Mata. Aí tinha um samba. Aí tinha Dudu Nobre, no tempo que o Dondon andava no Aracundarainho. Sim, e na própria novela, a Malu Mader tava lançando uma coletânea do Pixinguinha. Exato! Revisitando a carreira do Pixinguinha. E aí ela fazia show com o Simple Reds. E eles apareciam. Exato! É porque ela era uma produtora musical muito renomada. É a minha novela favorita. Ai, Cléber, tá no meu top 3. E eu revi recentemente, continuou maravilhoso. Continuou maravilhoso. Ruim, porém maravilhoso. Ruim e ótima. Ai, perfeito. Agora que você falou de Malhação, eu quero saber se tem vagabanda na pauta. É importante. Tem, tem. E eu acho que Marjorie Stiano, ela deve muito a carreira dela pelo que ela fez no vagabanda. Eu fui no show da Marjorie Stiano por causa da vagabanda. E é um conceito que, tipo, funciona muito lá fora em série de série teen, tipo, do Disney Channel. Que eles meio que tentaram incorporar, só que, tipo, ficou brega ao extremo, né? Porque era um clássico, tipo, clichê. Tipo, o garoto vagabundo, assim, o baterista toscão e a menina rebelde, a garota punk, assim. Mas nas novelas infantis até que funcionou, de alguma forma. Tipo, Chiquititas deu super certo. Eu ia falar. Rebeldes. Público super certo. Eu falei que Fera Ferida foi a primeira, assim, que eu lembro de ter ouvido, assim. Mas Chiquititas, eu criança viada, dançarina de balé. Você gostava? Eu cantava todas as músicas. E é muito triste, porque é uma música de criança órfã. Então você fica na merda. E assim, eu tinha pai, mãe, tudo certinho, irmã, uma família completa. Eu assistia e eu queria ser órfão. Eu queria viver... Porque a novela era errada, né, gente? Eu ficava pensando, nossa, que bom seria se meus pais me abandonassem, sabe? Porque eu vou ter uma música... Eu ficava cantando no orfanato. É, não me diga as mentirinhas, dói demais. É muito triste. É verdade. Mas tinha umas musiquinhas dançantinhas que era legal, assim. Pode ver. Que a gente fazia as coreografias, assim. Mexe, mexe lá, tchau, tchau, tchau. Todas a dançar. Então era legal. Na cozinha também. Nossa, se seu coração tem buraquinho. Eu sabia certinho. Eu odiava essa. Eu amava. Ai, eu achava deprê. Qualquer música que fosse uns draminhas, tipo, crianças chorando. Meio Michael Jackson ou Jackson's Five, assim, criança triste. Eu amava. Eu não. E eu fazia performance, assim, no quarto, sabe? Colocava umas toalhas, fazia cabelo. Então, que no final tinha, tipo, um clipe, né? Cada fim de episódio, eu tinha um clipezinho. Ah, era demais. E Cravo é Rosa, hein? Minha novela favorecida a vida. Eu amava, amava. Eu revi, inclusive, quando eu passava, não vale a pena ver de novo. Esse aqui tem o Zeca Pagodinho. Isso, jura. Jura. É mó pressa. Essa música é linda. Não, e tem o meu tema. Tem o Petrúquio e a Catarina. E tem o meu tema de casal favorito, que é Belo com Tua Boca, recém saído de Soweto, hein? Nossa, é verdade. Soweto acabou, o quê? 99, a novela é de 2000. Não, Soweto não acabou. Ele que foi em carreira solo, né? É, acabou, né, pra gente? Eu nunca mais ouvi falar dos outros. Não, continua. Não, é. Sem o mesmo sucesso. Também tinha… Olha o que o amor me faz. Eu amava, gente. Nossa, maravilhosa essa amor. Eu me lembro, fechando os olhos e performando no quarto, sozinho com essa música. Meu coração bate ligeiramente apetado, ligeiramente machucado. Tá vendo? As pessoas fazem o que falavam. Com essa emoção. O quê? Primeira vez. Essa novela não tem o que tirar nem pôr. É perfeita. Nossa, Sofia Coppola usou músicas contemporâneas do filme de época. E as novelas super fazem isso e vocês estão vendo aí, o uso perfeito. Nossa, eu amo você, Renan. Pode vir sempre. É isso, é isso. Quero ver colocar Belo nos anos 20. É isso que eu quero ver. É isso que eu quero ver, Sofia Coppola. Eu amo as palavras que me dizem… Cláudio, não lembra? Lembra? Não lembro. Eu lembro, mas eu lembro. Ai, demais essa música. Eu também tava vendo aqui que, por exemplo, assim, embora a música faça parte de uma trilha sonora, a execução dela na TV, ela é muito limitada. Ela funciona por questão de contrato. Então, assim, você tem um tempo X que você pode exibir essa música durante a programação. Porque senão você tem que pagar mais por ela. Faz sentido. Por exemplo, onde eu trabalhava antigamente, no banco, a gente fez uma campanha de Copa do Mundo, que era com uma música do Paulo Miklos com a Fernanda Takai. A gente só podia usar ela no intervalo de, sei lá, X meses durante a Copa e em tais e tais redes sociais, porque senão a gente teria que pagar um extra, assim, sabe? E todas essas trilhas sonoras têm isso. Só que daí eu tava vendo que tem muita trilha sonora, que era a própria gravadora que bancava pra, tipo, alavancar a carreira de uma. Pra divulgar muita coisa, muita coisa. Então, eu sei que eles fazem pacotes pelo tempo de exibição da música e pelo, tipo, personagem que a música vai estar linkada. Se a música vai ser de abertura, ela tem um valor X. Se ela vai ser de uma protagonista, tem um valor X. E assim por diante. Aí, por exemplo, um exemplo recente é… Quando eles fizeram Estrela Guia, eles tinham uma… Muito lixo. Eles tinham uma versão de média, né, eu acho. Tinha. Na abertura. E aí, agora, pra reprisar no Viva, eles não conseguiram essa autorização de novo. É Paulo Ricardo, hein? É, só que na época… Na época da novela original, eu lembro que eles conseguiram essa autorização diretamente da Yoko Ono. E foi, tipo, toda uma notícia que eles geraram através disso. E dessa vez, eles não conseguiram essa autorização. Eles tiveram que mudar a música para resibir. E qual que tá tocando, você sabe? Não tenho certeza qual que tá tocando agora. Isso é uma coisa que acontece muito em série. Eu lembro que a gente falou de Friends agora há pouco. No primeiro beijo da Rachel e do Ross, a música que ia tocar de fundo era uma música do U2. Só que na época das gravações, eles ainda não tinham o direito da música. Então, eles tocaram uma música parecida com aquilo, por causa de não rolar. Nossa! Mas quando o programa foi ao ar, eles conseguiram o direito e atualizaram, entendeu? Então, pode… rola muito isso de, tipo, queremos tocar essa música, ter essa sonoridade pra esse personagem, esse tema da novela. Demais! Não sabia! Demais em série, acho que é uma coisa bem diferente. As músicas de novela daqui, pra séries gringas, assim, que é tipo… Geralmente, as músicas tocam em um episódio, e é isso. Aqui, elas são bem… muito recorrentes. É… gente, a trilha de Belíssima, vocês lembram? De 2005? Me relembrem, me relembrem. Não, é que eu… eu fiquei muito impactada de olhar que eu me apaixonei por Lenine, por causa dessa novela, que eu amo muito o Lenine. Daí, eu parei pra pensar… Ei, ei, ei. Você gosta? Eu gosto. É a tua cara. Eu gosto muito. E aí, eu parei pra pensar, de onde que eu gosto do Lenine? E daí, não é tanto da MTV, é mais que tocava essa música na novela Do It. E Caetano também, o tema de abertura era Você é Linda. E tinha James Blunt com You're Beautiful. E tinha Ai, 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 da Vanessa da Mata. Verdade. Era um remix, né? Era um remix. Essa relação que muitas cantoras de MPB têm com a trilha de novela. Porque a maioria delas não seria necessariamente muito comercial, assim, de se vender muito fácil. E elas entram em trilhas de novela e elas se tornam grandes hits. Porque a Vanessa, se você pegar um disco dela, os primeiros discos inteiros, eles não são necessariamente extremamente pops e acessíveis. Porque eles são cheios de umas poesias estranhas. Ela regrava umas coisas malucas do Caetano. Ela faz umas coisas diferentes. E aí, eles escolhem algumas coisas muito pontuais e que dão certo. E outro exemplo de Ser Adriana Calcanhoto. Se você pegar ela, tipo… É verdade. Ouvir um disco é uma coisa estranhésima. Você não pensa, vou colocar isso aqui na rádio pra tocar. Só que aí, tocava na novela. As pessoas ouviam repetidamente aquilo. Acho que na Carolina também. Um pouco, assim, sabe? Desse caso também. Das mais recentes, a Thier fez muito sucesso graças à novela. Muito. Tipo, ela deve meio que… Ela fez muito hit do tipo assim, as mães dos meus amigos compartilham a Thier no Facebook. É, tipo, umas três novelas ela fez trilha agora. Tipo assim, nos últimos anos. E ela é um raro caso de alguém que entrou em trilha nos últimos tempos e conseguiu realmente fazer um sucesso. Queria trazer isso aqui com o pauta agora. É, porque a maioria dos artistas contemporâneos da Thier já entraram em trilha sonora. Tulipa Ruiz, Marcelo de Nici… Ou seja, o Silva… O Silva, Apanhador Só, é… Vanguard, até. Céu, um monte de gente. Sério? Aham, Vanguard. Todas essas pessoas já entraram em trilha, mas elas não necessariamente fizeram grande sucesso. E isso tem a ver com dois cenários. Um que é, a trilha de novela não é mais tão impactante. Ela não dita mais as tendências. Ah, você acha que não… Eu acho, porque… Mas pro grande público, assim? Tem umas coisas… Tipo, mãe, tio… Não, porque tem umas coisas que você percebe que até a novela chega atrasada, que ela pega do que foi popular e fez sucesso. Posso dar um exemplo? Recentemente teve uma novela, eu acho que era Rock and Roll, alguma coisa… Uma novela das seis. Sim, sim, sim. Rock Story. Rock Story. É, Rock Story. Era no auge do sertanejo universitário e eles lançaram uma novela rock. Então, tipo, não fazia o menor sentido. Eram, tipo, umas coisas… Mas foi tão ruim… Mas, ó, eu assisti essa novela. Eu achei ela… Quando eu vi a propaganda, assim, tipo, a chamada, eu falei, ah… Legal, não entendi muito a pira, mas legal. Cara, a trilha era ruim. Tipo assim, tudo era ruim na novela, sabe? A abertura, acho que era… Escalene? Não. Não era… É o que que era? É, não se lembrava. Ou a música que terminava. Tipo, sei lá. Mas acho que tinha eles na trilha. Tinha eles na trilha. Tipo, eu achei meio nada, assim, preguiçoso. Por exemplo, um caso que é… Algumas coisas, hoje em dia, elas fazem muito sucesso, independente de rádio, independente de outras coisas. Elas acontecem de formas muito distintas. Por exemplo, toda música do Nordeste, ela acontece independente de qualquer grande mídia. Sim. E, por exemplo, teve uma novela da Glória Pérez, que era Caminho das Índias. E a personagem da Adira Paz tinha como trilha Você Não Vale Nada. Vale nada. Estorou. Que era uma música que já tinha feito sucesso muito antes. Mas estorou. Então, mas ela voltou a acontecer. É uma coisa que, se você pegar os anos 70, 80, 90, a trilha de novela, ela dizia o que ia acontecer. Ela não pegava o que já aconteceu. E a gente tem visto isso muito. É verdade. Nos anos 2000 pra cá, a trilha de novela, ela, tipo, tenta acompanhar as tendências, mas ela não consegue, sabe? Ela, tipo, tá sempre um pouquinho atrás, eu acho. Eu entendo o que você tá falando. Mas, assim, do mesmo jeito, eu acho que vale muito pros artistas. Porque eu tenho alguns exemplos aqui que eu, tipo, que ficaram sempre batendo na minha cabeça. Em Capitu, o tema do Casal… Era Beirute. Ninguém manjava Beirute. E fez um puta sucesso. E fez um puta sucesso. Beirute só é conhecido no Brasil hoje por causa disso. Exato, por causa disso. O DXX. O DXX é por causa do Amores Roubados. Não, tem coisa que acontecer. Massive Attack super aconteceu esses anos. Exato. Por causa de Verdades Secretas, eu acho. Eu acho que foi Verdades Secretas. E foi uma coisa que aconteceu. Então, e outra… Tipo, esses são alguns exemplos. Aí, Flor do Caribe, que teve… A abertura era… Isso é tudo novela recente? É. Nossa, eu não vejo mais nada. De agora, assim. Tipo, quatro anos, vai. Teve… A abertura era Em Paz, que é a música do 5 a Seco com a Maria Gadu. Eles já tinham um público. Só que deu um… Sabe assim? Tipo, pá. Colocaram eles fazendo show lotado no Brasil inteiro sem… Sem ser de gravador, sem ser de nada, assim. Ah, e tem também… Que eu acho que deu uma ajuda pro Francisco Elombre, que é… Da última novela, O Outro Lado do Paraíso. Que tinha uma trilha bem boa, na real. Tinha a Crystalize, do X-X. Tinha a Weird Fishes, arpeggio do Radiohead. E tinha a Hold On, do Alabama Shakes. Bem dizinha. Eu achei bem dizinha. Mas a novela era péssima, horrível. Então, mas quando eu falo de trazer uma tendência, eu falo de coisas mais amplas. Hoje em dia, a gente tem casos muito pontuais. Quando a gente fala de uma importância… Que, obviamente, a TV tinha um espaço muito maior na vida das pessoas. Sim. E aí, quando você pega, por exemplo, anos 70. A Globo faz uma novela como Dancing Days. Ela simplesmente faz acontecer todo o movimento disco no Brasil. E ele leva isso pra uma proporção muito gigantesca. De que ano é a novela mesmo? É 70 e…? Seis, eu acho, 79. Ah, mas também é ela recebendo coisas de fora. Exato. Filmes e tal e tudo passando pra cá, né? Mas é o que tem um fenômeno é o seguinte. O Dancing Days é 79, eu acho, se não me engano. É perto dos anos 80. Não dá mais, a gente já recebeu tudo. Só que o movimento disco já tinha acabado. E a Globo fez essa novela e meio que trouxe o movimento disco de volta pro Brasil, sabe? E daí acontecem artistas brasileiros, tipo as Frenéticas, Lady Zoo. Vários artistas acontecem e cria-se uma cena muito específica em torno daquilo que a novela criou, entendeu? É uma coisa muito específica e, obviamente, não existe mais pelo próprio momento que a gente vive. Mas isso prova, historicamente, a importância que a trilha de novela tinha pra construir uma… Uma cena mesmo, né? É, e também uma forma das pessoas conhecerem coisas que elas geralmente não teriam acesso. É que hoje em dia a gente tem acesso a tudo a qualquer hora. Mas eu acho que… Mas de verdade, eu acho que continua sendo uma boa vitrine. O Terno também, ano passado, tava na Malhação. Tame Impala, The Lesson of the Better, tava na última trilha sonora de Malhação. Cara, você vem em qualquer lugar, tipo, de baladinha, toca essa porra, é a coisa que une. É que nem aquele meme do Melted Videos, tipo… É bizarro, cara. E eu tenho certeza, porque tocou todos os dias daquela novela, cara. Sim. Não, obviamente, ele expande pra um outro cenário. Um outro cenário, cara. Porque a gente vive também uma relação de… Com uma coisa muito mais veloz de consumo das coisas. Sim, sim. Mas, por exemplo, hoje eu postei no Twitter que eu tava ouvindo a trilha de Laje Família pra gente gravar o podcast. E o arroba Caju Neon respondeu falando que, na época, ele comprou essa trilha sonora por causa da música do Mortiba. Mortiba, é. Que ele falou, ele morava no Recife, ele falou que era muito difícil de você encontrar um disco do Mortiba na loja. E ele comprou esse disco na época, porque era um contato que ele ia ter com a música. Não tinha baixar a música. É! Então, era um primeiro contato que as pessoas tinham. Tanto que, por exemplo, os discos internacionais muitas vezes eram lançados com aquele selinho. Ah, esse disco contém a música tal de novela tal. É verdade, na capinha, no plástico. O primeiro disco da Cheryl Croven com um adesivinho, dizendo Ah, essa música… Trilha da novela… Novela Pátria é minha, e é tipo… Não, e era isso mesmo. Fazia muito sentido. Por isso que, geralmente, esses produtores musicais de trilha sonora, eles conseguiam, por exemplo, com muita antecedência, pegar músicas de artistas que iam lançar o disco na mesma época que a novela Trelha no ar. Porque eles começam a trabalhar mais de um ano antes pra produzir esse tipo de trilha, né? Você falou da capa das trilhas sonoras. E aí, eu tava lendo, peguei como referência o livro do Teletema, a história da música popular através da teledramaturgia brasileira, do Guilherme Bryant. Não linteiro, eu só fui lendo o começo dele e umas partes mais pontuais. E aí, ele fala uma coisa que normalmente trilhas sonoras de novela, ele fala mais do auge das trilhas sonoras, que é entre 1979 e 1989, que foi onde teve trilhas sonoras do rock santeiro, que foram trilhas sonoras que venderam absurdamente, tinha um impacto cultural muito grande, as pessoas todas cantavam as músicas e temas da novela e paravam, de fato, pra assistir as trilhas de novela. E aí, meio que a estética se divide em dois caminhos. normalmente é o protagonista, se ele é um dos atores, se ele é muito marcante, ou uma coisa meio pornochanchada e extremamente explícita. Tipo, capa da tieta, se eu não me engano, era uma mulher meio de lado, com o bico da teta aparecendo, sabe? É que da tieta é muito, né? E aí, várias outras capas, é sempre assim, uma mulher muito gostosa, tipo, uma bundona levantada. Eu tô lembrando... Uma coisa meio barriguinha, assim, com um fiozinho de suor escorrendo, tipo, da cor do pecado. Ah, eu tô... 70 e 80, né? Ah, mas eu tô lembrando... Nós vai até uns 2 mil, tipo, umas coisas assim. Eu tô lembrando dos vinis que tem lá em casa, que minha mãe comprava de trilha. Tem, tipo, Cavalo de Aço, tem Anos Dourados, tem um monte de novela, um monte. Eu não conhecia essa novela, Cavalo de Aço, daí eu fui ver na trilha. É muito foda. E é muito boa. É muito foda. Tem Marvin Gaye, tem um monte de gente foda. Não, lá em casa tem... É que eu não tô lembrando, lá em Sorocaba, tipo, tem um monte. Minha mãe comprava muita trilha, e ela falava que ela conhecia pela trilha, depois ela ia comprar. Tipo, ela tem alguma trilha que eu acho que tem Credence, e daí depois ela foi comprar o vindo do Credence, sabe? Tipo, eram umas coisas muito assim. Tipo, eles descobriram... Mamas and the Papas, tipo, tinha aí alguma novela. Meu, é muito louco isso. Que, tipo, tinha que chegar aquele álbum com um monte de artista... Era meio que uma playlist, né? Que daí você... Era o Spotify, que você daí olhava lá a playlist e falava, ah, gostei dessa, daí você ia atrás. Você ia atrás do artista. É muito louco, cara. Muito louco esse mundo analógico. Muito. Ai, babado. Qual mais, gente? Nick, você tem alguma? Nenhuma? Na real, eu... Você não era noveleiro, né? Eu nunca gostei de novela. Acho que Chiquititas, pra mim, na minha infância... Você era um criança Chiquitita? Eu assistia. Eu não consigo imaginar isso. E acho que, pra mim, o que mais marcou, na real, foi Malhação, assim. Esse, de fato, eu assistia, assim. Tipo, sei lá, época dos anos 2000 e tal. Vamos falar de Malhação, então. É, tinha. Que é a novelinha Zovem. Tinha uma surpresa boa, né, Nick? Você lembra de alguma? Pô, a gente tava ouvindo... É, Luca é uma... Luca é um hit de prazer. Ah, é, Luca. Luca, tô nem aí. A gente tava ouvindo aqui, antes de começar o programa, uma playlist com sucessos. E tem, tipo, muita coisa. Ó, é uma playlist aqui, ó, de 2000 até 2005. Tem Evanescence, tem Charlie Brown Jr., tem Offspring, Fall Out Boy. Lembra, tem Cassis, tem Husby Stank, tem Detonatas Rock Club, tem Creed, Marjoristiano, que, tipo, cresceu por causa disso. Tem Green Day, tem uma que eu amo, que é o L.S. Jack. Amo. L.S. Jack. Carla? Era a Carla, não? Era uma carta. É muito boa essa. Coloquei uma carta. É muito brega, cara. Sabe o que que tem? Tem aquele episódio de Malhação, que a Lannis Morissette aparece na academia. Nossa, que legal. E ela faz um luauzinho com eles, era nos anos 90. Querendo ou não, a Malhação tem, tipo... Ela realmente reunia umas coisas, assim, muito importantes pra cultura jovem de todas, assim. Era o que eu acho que mais dialogava com o que tava acontecendo lá fora. Muito mais do que a própria novela das nove, das sete, sabe? É, é verdade. Não sei se isso é bom ou ruim, mas era o que mais. Sabe o que era popular lá fora, né? Porque a novela, às vezes, a novela das oito, ela tem, às vezes, uma relação específica com o que ela tá contando. Então, às vezes, não é interessante pra ela necessariamente falar. E também, acho que é um público mais velho, né? Tipo, quem vê a novela das oito, comparado a uma Malhação. Sim, sim. Tipo, a galera de, sei lá, quarenta, um não vai ficar vendo Malhação. Até porque era um horário, tipo, cedo e tal. Então, acho que o pessoal nem estaria em casa ainda. Sim. E agora, parando pra pensar, tipo, o quanto era importante pra divulgar bandas ter a música na novela, né? Tipo, o pai de uma amiga, ele é produtor de show aqui. E, na época, ele trouxe o Oingo Boingo pra São Paulo. Lembra? Stay? Aquela música clássica. E ele contou que, na época, tipo, pra meio que pra eles fazerem virar muito, assim, o show, eles foram pro Rio pra, tipo, conversar com os diretores da Top Model. E aí, eles meio que criaram... Da novela. Da novela Top Model. E criaram meio que um episódio que ia ter um show. E daí era o show do Oingo Boingo pra daí, tipo... Olha que loucura. O clone tinha muito isso lá do bairro da Dona Jura. Eles criavam... Que era meio que um ponte pra pagodeiros e músculos de samba, sabe? Eles criavam o episódio, tipo, meio que em cima daquilo pra poder divulgar. Muito louco, cara. Por exemplo, de algum modo, a trilha de novela, ela serve pra que as pessoas conheçam coisas que, às vezes, elas desconheciam. Como a gente falou, a novela do Manuel Carlos, ela simplesmente cria uma relação com um público gigantesco, com a Bossa Nova. Muita gente tem contato com a Bossa Nova porque ela se repete de diversas formas nas novelas do Manuel Carlos. Um exemplo pra mim foi a novela Coração de Estudante. Eu tive contato com toda... Eu odiava. Eu amava. Odiava. Porque era a época que eu não gostava de Milton Nascimento. E aí tocava aquela bala de meia, bala de gude. Então, essa novela me apresentou todo. E tocava pra Coração de Estudante também, não tocava? Tocava. Me apresentou pra todos os artistas mineiros. É que eu odeio o Fábio Assunção, gente. Eu também, eu também. Eu odeio muito o Fábio Assunção. Por que você não é o Fábio Assunção, gente? Ele é o protagonista. E tem aquela menina, Helena Rinaldi. Eu também não gosto dela. Nossa, Helena Rinaldi, verdade. Ah, eu não gosto. Ah, mas tinha a primeira novela do Vladimir Brista, que tava um gato. Era essa? A primeira novela, daí ele casa com a Adriana Esteves. Eu nunca tive crush neles. Nossa, e gente, tinha The Colin Pink e Joe Cocker nessa novela também. E Tia Von Morrison, era foda. Ô, a trilha sonora de Coração de Estudante era muito foda. Tem muito artista brasileiro que surgiu por conta de trilha sonora de novela, né? Por exemplo, Ira. O sucesso deles, embora eles tenham feito sucesso nos anos 80, foi por conta de Flores em Você, no final da década de 80, que meio que alavancou a banda e garantiu, tipo, material pra produzir mais... Dinheiro pra produzir mais alguns discos aqui pra frente. Patofu é uma banda que super estourou por conta da trilha sonora do Anjo Caiu do Céu. Nossa, caiu lá. Já tinha música em Lá de Família. É, mas só que o Anjo Caiu do Céu é antes, não é? Não, é depois. Perdendo o Dente, tocava em Lá de Família. Verdade. Era, tipo, muito sucesso. Nossa, como eu sou alternativa aqui, perdendo o Dente. No começo dos anos 2000, tem umas três ou quatro novelas que todas têm lá. Mas eles entram bem nesse conceito que eu falei. Artistas provavelmente não tocariam na rádio se não tivessem tocado numa novela e as pessoas tivessem ouvido tanto. Porque patufu é, tipo, estranhésimo pra você ver isso na rádio. Sim. Mas era sempre trilha de uma personagem meio louquinha. Sim, era. Aqui era a Indy, né? A Indy. Em Lá de Família era a melhor personagem, porque ela tava sempre umas cantilhas, ela odiava trabalhar. Quem que era? Era uma menina que ela sumiu, acho que ela abandonou a carreira, alguma coisa assim. Nossa, Renan... Mas ela trabalhava na... Na lanchonete. Ah, na livraria? Isso, e daí ela ficava sempre reclamando. No café da livraria. Ela brigava com o irmão que tinha paralisia. Nossa! Era tipo uma louca. É verdade, nossa senhora. É, a gente tá falando muito de novela da Globo, mas tem alguma novela de outras emissoras que é a trilha sonora. Ah, aquela lá. Porque pra mim é Pérola Negra. Se soubesse que ia ser assim, tudo por nada. Pra mim acabou a carreira do Paulo Ricardo ali. Acabou ali, é ali. Ele namorava o Patrícia de Sabri nessa época, não namorava? Ele casou com ela. Não foi? É, foi. E o Fábio Júnior também. Eu lembro que era muito brega. Eram umas coisas, uns efeitos meio verdes. Era com o Dalton Vig. Ai, que graça. O SBT tinha umas trilhas muito bregas nessas 2000. O SBT inteiro tinha umas trilhas. É verdade, é verdade. Mas eu lembro de uma que era uma novela das seis. Que eu acho que era Fascinação. Que tocava a música Fascinação. Era da SBT. É, da SBT. Nossa, verdade, Cláber. E eu achava muito... Sei lá, era muito novo, mas eu achava muito bonita. Eu tava lendo uma matéria do UOL. E a moça responsável pela trilha de Fascinação, ela falou que ela viu cerca de mil músicas pra chegar na trilha final de Fascinação. E realmente, Fascinação é uma das novelas mais bem produzidas das últimas, assim, da SBT. É porque ela era um lance meio começo do século XX, assim. E aí, tinha todo um figurino de época. Ela era muito bem trabalhada. E era bem feita. E ela tinha uma vibe meio triste, Amores Proibidos, assim. E a estreia da Regiane Alves. É, era muito bad vibe, assim. Tipo, isso e Éramos Seis. Eu ficava assim, meu Deus, por que minha mãe tá assistindo isso? Nossa, Éramos Seis, eu não assistia. Então, a Fascinação, eu acho que é meio a tentativa deles de fazer um segundo. Éramos Seis, porque Éramos Seis foi muito sucesso. Éramos Seis, eu ficava na merda. Por que esse pai tá castigando essas crianças? Eu não assistia. Tipo, ajoelhar no... Coitado do Caio Blanc, gente. Hoje ele é um escroto, por quê? Porque ele sofreu nessa novela. Ele tava nessa novela mesmo? Ele era o filho mais novo, um dos mais novos ali, sei lá. Eu nem assistia essa novela. Gente, de casos recentes, né? A Ione tava falando aqui. E eu quero elencar muito, os dias eram assim. Minissérie O. Uma das minisséries mais bonitas que eu já vi na vida, sério. Foi em 2017, agora. É sobre a ditadura. É perfeita. Você tinha que ganhar a porra do Emmy. É, tipo, demais. E daí, tipo, colocou no cenário, né? O menino Zeca Veloso, com Todo Homem. E... Oh, essa música é bonita, véi. É bem bonita. E casa pra caralho com a série. Eu até li que os atores ouviam antes, tipo, das gravações pra... A música. Entra no mood. No mood ali. E a trilha sonora inteira, tipo, tem Sangue Latino, Secos e Molhados. Tem Djavan, com a minha música favorita. Eles até lançaram essa trilha em vinil. É, eu queria esse vinil, nunca consegui comprar. É um vinil muito bonito. Você puxou o vinil, eu tava vendo que muitos vinis de trilha... Tipo, isso é uma coisa que se você vai em loja de vinil hoje, o que mais tem é trilha sonora. Mas tem algumas trilhas que são, tipo, muito cultuadas e que hoje você paga, tipo, um rio de dinheiro. Tem uma que era do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos, que eles produziram na década de 70. E que hoje é vendida por um preço, tipo, absurdíssimo, assim. E hoje em dia é curioso que eles estão achando novas formas de lançar essas trilhas. Porque as pessoas não compram mais um disco de trilhas. Então, às vezes, eles lançam... A Globo lança alguns singles no Spotify, tipo... Ah, é um EP da novela. Por exemplo, o Velho Chico, eles não lançaram discos. Eles lançaram EPs e você vai no Spotify e você escuta os EPs. Tem, tipo, seis músicas. Legal. E os EPs tem meio que um... As músicas orbitam no mesmo universo, assim. Então, elas se comunicam. Então, eles estão tentando achar outras formas. É que nem o caso, por exemplo, a Maria Bethânia, nos últimos anos. Umas quatro ou cinco novelas da Globo. Ela gravou músicas especialmente para a novela. E aí, essas músicas viraram singles no Spotify dela. Que é uma nova forma que eles estão achando. Tem muita música que é sobre encomenda, né? É, antigamente era muito comum. A Rita Lee fez muitas músicas sobre encomenda. A própria Maria Bethânia, se não me engano, fez. Pelo que eu tava lendo, acho que a Maria Bethânia já participou de trilhas de mais de cinquenta novelas. Obviamente, com muitas coisas que foram... Que já eram de disco e acabaram entrando em novela. Mas ela, porque ela faz muito ao vivo. Às vezes, as pessoas vão lá. O autor vai e liga pra ela e diz... Ah, eu gosto muito daquela sua versão. Você poderia gravar ela em estúdio pra mim? Pra gente colocar novela? Aí, ela vai lá e grava e eles colocam. Caralho, que interessante isso. Coisas que são compostas, tipo, já levando em conta. Ah, é personagem e tal, vai ter a característica tal. É, o Roupa Nova, eu acho que, se não me engano, compunha muito assim. Nossa, muito. Michael Sully, vamos fazer essas coisas. Dona é perfeito. Você ouve Dona, você pensa na Viva Porcina. Tipo, um casamento perfeito. Ai, é verdade. Eu assisti na... Vale a pena ver de novo. Também. Quando eu era pequenininha, eu assistia com a minha avó a tarde. Ai, que saudade. Quando a Rizinha do Arsina era legal. Pra encerrar, cada um dá a sua trilha sonora favorita. Ai, meu Deus. Vamos começar pelo Nick. Sei lá, Malhação, talvez. Mas não sei em nenhuma época específica, porque... Comecei nos anos 2000, ali. É, quando, sei lá, era Charlie Brown, a abertura. Se bem que isso foi durante anos, né? Mas, enfim. Pra mim, quando toca essa música, Te levar daqui, eu já falei... Me transporta pro horário das 5 horas, comendo biscoito de povilho e bebendo Coca-Cola. Comendo pão de queijo em casa, é isso. É aquele horário que eu tava começando a acordar, depois de assistir metade do filme da sessão da tarde. Sessão da tarde, pode crer. Acordava com aquela cara inchada e falava, olha, tá passando. Que saudade. Renan. A minha trilha preferida, porque ela me apresentou muitas coisas legais. Mas ela é a trilha de uma novela horrível, que era A Pena Jaca. Que era uma novela do Carlos Lombardi. Nossa, verdade. E era uma novela terrível. Mas ela me apresentou simplesmente A Céu, que se tornou uma das minhas artistas preferidas. Ela me apresentou Rocks, do Caetano. Me fez entrar nas novas fases do Caetano. É verdade, pode crer. Me apresentou meio que A Vanessa da Mata, de uma outra forma. Marisa Monte, eu fui olhar de uma outra forma, por causa dessa trilha. E me apresentou, acho que aquelas mulheres que são fundamentais na minha vida. Tipo, Maria Bethânia, eu comecei a gostar por causa dessa novela. Porque tinha, tipo, Ongela Rorró, Elis Regina. E aí tem a música que eu acho mais linda do Milton Nascimento, que é Fazenda. E ela tocava, às vezes, bem sem contexto na novela. Mas aquilo foi, tipo, essa trilha era um negócio incrível. E essa novela é bizarra. Era muito maluca, como qualquer novela do Carlos Lombardi. Mas essa trilha teve muito impacto no que eu fui escutar depois, sabe? Legal. Isa? Não quero falar. Eu acho que eu vou ter que ficar com... Que foi a mais importante. Acho que vai ter que ser Laço de Família e Cravo é Rosa. Acho que é isso. Ione, nossa, tô com um relô na cabeça. A Redugado, cara. A Redugado tem Daniela Mercury, A Primeira Vista. Que é uma puta música. Perfeita essa música. Nossa, maravilhosa. Linda. O tema principal é bom. Tem uma do Leandro e Leonardo, que é super boa. Ui, verdade. Doce Mistério. Não, mó mó mó. Incrível, excelente. Eu vou com uma, que eu tenho um trauma. Que é Desejos de Mulher. Novelinha do começo dos anos 2000 ali. Ela era novela das sete, se não me engano. Era como eu Lisboa, não era? Era. Não era a Alessandra Negrini. A Alessandra Negrini, mas acho que tinha Mel Lisboa também. A música de abertura era Façamos, parceria do Chico Buarque com Elsa Soares. Nossa! Eu amava, eu sabia todas as músicas. Tem a versão da Daniela Mercury pra Mutante. É verdade! Tem Epitáfrio do Titãs. Tem Minha Vida da Rita Lee. Tem Sonhos do Caetano Veloso. Maresia da Adriana Calcanhoto. Sonhos é perfeito. Mas assim, eu tenho uma história muito trágica. Porque eu amava muito… Esse maluco dava-se raquetada, né? Não. Não, esse é Mulheres Apaixonadas. Outra dele é perfeita. Outra perfeita também. Miss Understudy de bom jovem. Eu ia citar o Mulheres Apaixonadas. Mas essa do Desejo de Mulher me marcou muito mais. E aí, em Itaipulândia, não tinha loja de CD. Tinha o Camelô. E aí, eu cheguei lá e fui comprar o CD Piratex do Desejos de Mulher. Cheguei em casa, eu botei, toquei, ouvi uma vez. Aí, eu tirei o CD, no que eu fui guardar, eu tropecei, caí e quebrei o CD. E eu fiquei muito triste, porque não tinha mais… E não dá pra quebrar CD, é difícil, hein? É muito… Nossa, eu fiquei muito… Sabe quando você fala assim… Você começa a repassar a sua vida e você fala assim… Eu podia ter feito diferente, eu podia não ter tropeçado, eu teria essas músicas. E aí, eu vindo essa semana pra fazer a pauta, eu falava… Nossa, que trilha maravilhosa, como foi triste a minha vida. Nossa, Kleber, eu não lembrava que era tão boa. Eu entrei aqui no Memória Globo pra ver a trilha, daí eu descobri umas coisas assim… Que termina tudo o que a gente falou aqui. Na trilha internacional tem tema da locação boate, aí é uma música do Groove Armada. Aí tem tema das modelos, é uma música do Delicious. Tem Kylie Minogue. Tema geral, Kylie Minogue, eu amei. Tem Alejandro Sanz, tem Ruli Iglesias, tem Alicia Keys. Só de ter tema de locação balada, Groove Armada, já acabou. Já deu, já deu, pra mim já deu, Groove Armada. Perfeita. Vamos pro segundo bloco do programa, Anu? Gente, pera, pera, pera. Faltou uma menção honrosa aqui. O clone tem a música do Kaled, cara. Nossa! Não para de ouvir. Não para de ouvir. Chegamos aqui no segundo bloco do programa. Renan, o que é esse bloco? Nesse bloco, a gente indica coisas recentes que a gente não para de ouvir. E já que você puxou, o que você não para de ouvir? Eu não paro de ouvir o novo disco da Alice Caymmi. É que mentira, saiu hoje, eu nem ouviu direito. Desculpa, querida, mas eu já tinha esse link. Ai, vocês são assim, vocês dois. Não tem querer, é, você também. Então, eu recebi o disco do Zé Pedro, que é o produtor. E aí, quando eu ouvi, eu fiquei assim… Gente, o que tá acontecendo aqui? O DJ Zé Pedro? Isso. Ah, amo. O que tá rolando aqui, né? Eu fiquei, porque é um disco inteiramente gravado com voz e piano. E ele foi gravado em dois dias no Red Bull Station. E é um disco completamente o oposto do que ela tinha feito anteriormente. Porque ela tinha feito um disco muito pop. Parceria com o Pablo Vittar. Tinha Rincon Sapiens. Era um conceito muito pop, muito dançante. E eu fui no show de encerramento dessa turnê, no Auditório Ibirapuera. E era, tipo assim, um público muito jovem. Que simplesmente, na terceira música, levantou das cadeiras e foi dançar na frente do palco. Eita! E eu pensei, o que essas pessoas vão achar desse novo disco? Porque é ela, tipo, super dramática, fazendo um negócio super exagerado. E eu achei incrivelmente lindo. E eu não paro de ouvir, porque é, tipo, Alice como eu gosto. Que é, tipo, na fossa. Ah, tá bem fossa? Então, eu ouvi. Eu gostei, mas eu fiquei meio incomodado. Porque quando ela lançou Alice, ela fez um puta estradaraço. Tipo, vou pra uma carreira mais pop, sabe? E aí, ela meio que construiu um terreno, preparou. Fez um relativo sucesso com a parceria com o Pablo Vittar. E meio que ela jogou isso tudo de lado agora, entendeu? Eu achei meio estranho. Você não gosta de pessoas que reinventam? Não, eu gosto. Mas é que não faz sentido esse tipo de reinvenção. Eu não acho que é uma reinvenção. Eu entendo, porque se você olhar dentro da discografia da Alice, isso faz muito sentido pra mim. Porque o primeiro disco dela é muito estranho. É bem estranho. E aí, combina muito com esse novo disco. Eu vejo esse disco como um... Entre o Rainha dos Raios, entre esse disco e daí talvez ela fosse pra um... Ou esse disco depois do primeiro disco dela, entendeu? Entendo. Tipo, o primeiro disco dela, porque é estranho. O segundo seria esse, porque ele dá uma marejada nas ideias dela. O Rainha dos Raios, que ele vai pra um lance mais pop. E aí, o Alice, que é tipo, total pop farofeira, sabe? É, eu entendo. Mas é que eu penso assim, tipo... 2019, se ela fizesse um outro Alice, ou qualquer coisa naquele sentido. Eu ia achar, tipo, ok, não quero mais isso, sabe? Porque, sei lá, a Pabllo fez um disco perfeito. E aí, eu penso assim, ela vai voltar a trabalhar com o Gork, fazer aquelas coisas todas de novo. Eu penso assim, tipo, a gente não precisa de outro disco desse. A gente já tem o Não Para Não, a gente já tem o Não Para Não Remix. A gente pode ouvir isso. E aí, eu acho que ela foi pra um outro caminho completamente oposto. Que é muito o que eu, Renan, fã da Alice Lays, dela do início, esperava. Que era que ela me surpreendesse. E a última coisa que eu esperava depois do Alice era o disco Boss e Biana. Me convenceu. E aí, o que eu sei é que eles estão preparando um show que vai ser no CCSP. Vai ser com direção do Paulo Borges. E a expectativa é que esse show seja muito diferente. Ele não vai ser, tipo, ela lá com o vestidinho, com o piano do lado, cantando. Não vai ser isso. Isso já ficou um pouco claro com o lançamento do clipe de Diplomacia. Que ela cortou o cabelo, ela tá careca. Ela tá com a cara toda pintada, fazendo umas danças estranhas. É apropriação cultural ou não é? Tempo. Por que você acha que é apropriação cultural? Eu tava vendo as pessoas reclamando. Ai, gente, vamos parar de reclamar um pouco, vai. Porque essa é careca, por causa não. Da maquiagem que ela usa, ela usa uns lances meio orientais pra estética do trabalho. Então, mas aqueles lances não são orientais. Eles são de tragédia grega. Eu sei. Aí as pessoas estão atacando ela porque não faz nem sentido. Não tá, não tá dando mais. Então, mas isso é interessante, porque mesmo no outro lado oposto, eu vi muitos os fãs dela respondendo ela no Twitter, no Instagram. E eram muitos desses fãs que chegaram por causa do Alice e eles dizendo assim, nossa, tô aqui lendo sobre tragédia grega, umas coisas todas por causa que você tá lançando isso. E ela ficou muito feliz. Teve um papel de educar, né? Ela também tava muito nervosa de lançar isso, porque era um negócio muito diferente. E aí no primeiro dia, as pessoas já tomam uma resposta assim. acima do som que a família dela faz, de uma maneira geral, assim. É, só que o que eu achei interessante é que quando eles falaram, ah, um disco de voz e piano, eu achei que ia ter essa coisa tipo Nana, eu com essa amiga, não vai por aí. Ela foi por um outro lado. E daí quando você ouve, é muito diferente da Nana, porque a Nana é muito academicista, a Nana é muito certinha, muito correta. E a Alice não é. Você vê que tem a coisa séria, mas tem tipo muita emoção dela. É a emoção dela que guia aquelas músicas. Tanto que ela gravou em dois dias. Tipo, eles reservaram o estúdio pra cinco dias, e em dois dias ela tinha gravado. Porque ela chegava lá, gravava, às vezes ela chorava, fazia um negócio e ia embora. Você ouviu, Ioni? Ouvi, e eu acho que tem também uma questão de interpretação aí que quando a Nana Caymmi falou mal dela... Recentemente. Esse babado é da hora. A Alice respondeu falando que a vida dela era mesmo uma tragédia grega, e falando que a família era cheia dessas coisas mesmo, mas que isso não cabia mais nela, ela tinha que falar, não sei o que lá. Então eu acho que um pouco disso, que você falou, isso se aproxima muito do que a família faz. Tem muito a ver com isso, mas não é o que a família faz, é o que ela faz a partir do que a família deu pra ela. Então achei que foi tipo, ela ganhou a discussão. Sim, com talento, com gogó. Ai, eu amo com gogó. Isa? Gente, eu ouvi três vezes, que saiu recentemente, e eu gostei bastante. É o álbum do Steve Lacey, que é do The Internet. Acho que eu já falei dele aqui, que eu gosto bastante. Esperava mais. Já tinha um EP. Ah, é que eu não... É, bonita. Ah, quer dizer... Não é ruim, mas é que eu... É, eu achei gostoso, sim. Eu não tava... E eu não tava esperando um grande álbum, sei lá. Tipo, eu tava esperando a guitarrinha, a McDermott ali. Eu vi alguns singles, eu achei só o que é isso. É, eu achei o que é isso. Ok, R&B, Soul. Ah, você não achei gostoso. Eu já falei na vez do Vampire Weekend, que eu achei ele subvalorizado lá. E eu acho que ele é um cara muito talentoso quando ele é produtor. Quando ele faz as coisas dele, ele meio que perde uns dez pontos, assim, de qualidade. Sim, pode ser. Não sei o que que ele faz, assim, parece que ele faz muito no... Ah, é um disco que eu vou fazer pra curtir. Então, mas eu acho que é meio chill, assim, sabe? Tipo, ele meio que faz uma coisa... Despretencioso. Despretencioso, é isso aí. Ah, eu já gostava dele e do... Não é ruim, não, só, tipo, é... Assim, eu já gostava das demos do EP lá dele. E, enfim, eu achei gostosinho. E a capa eu achei muito bonita, cara. Eu gosto muito de capas bonitas. A capa é legal, é bem meio brega. É muito legal, cara. Eu gostei. Tipo, eu achei legal, achei diferente. Enfim, é Apollo, XS... É, tipo, 21, né? Tipo, é, XS. É isso aí, gente. Minha dica de hoje é mais uma banda do que um single específico, apesar deles terem lançado um single há alguns dias. A banda chama Man I Trust. Eu adoro! É... É um somzinho meio chill out, meio dançante. Bem vibe zelou. Ai, mas é unanimidade, é muito bom, velho. É, a última música que eles lançaram chama Norton Commander. É, acho que foi lançada dia 14, se eu não me engano. Essa eu não ouvi ainda. É bem boa, assim. É bem vibes e tal. É, é isso. É gostoso de ouvir, é divertido. Os clipes são muito fofos, eles são muito fofos. Ela é uma doçura de menina. É pra quem gosta de, tipo, tops, gosta de Mr. Twin Sister. É. Essas bandinhas de indie pop, assim. E tem aquela gostosura de, por exemplo, com o Machadé, sabe assim? Tipo, eu acho, aquele sentimento... Não sei explicar. Gostoso. Eu só posso dizer, prestem atenção e fiquem ligados. É bom. Muito bom. É, é isso aí. E você, Kleber? É, três bem rapidinho. Primeiro, é o novo álbum de estúdio do Coletivo Mineiro e Conili, chama Quintais. O disco é o primeiro disco que eles usam a voz como elemento de complemento às canções. É um coletivo de jazz, afrobeat. Tem, sei lá, uns 10, 12 integrantes. Ah, que legal. Eles têm um disco de 2015 que é muito bom, que se chama Piacó. E eles voltaram com esse agora, que conta com produção do Leonardo Marques. Ele teve o apoio do Edital da Natura. E ele é um disco que fala sobre ancestralidade negra. Os quintais são os quintais de terreiro de umbanda em candomblé. Então, o disco tem toda essa essência. Ele fala bastante sobre política. Fala sobre muito mulher. Porque quem canta é uma mulher, todas as músicas. Dessa vez é a canção mesmo? Não, mas são umas vocalizações. Não, tem letra mesmo. A maioria não. Não, tem, por exemplo, aquela íris. É porque assim, a letra são dois ou três estrofes. E eles vão meio que trabalhando ela como se fosse um mantra, sabe? É, mas a voz surge mais como quase um instrumento do que geralmente uma canção. Mas tem verso. Tem tipo uns trechos que são bem pontuais, assim. Mas de maneira geral, ela vai cortando o disco, meio que complementando isso. Então, pra, sei lá, quem gosta de Felacute, quem gosta de Congotronix. Essas costas do Bexiga 70. Eu achei que lembrou muito Meta-Metá também, em alguns momentos. Então, vale a pena ouvir. O outro é um novo álbum de estúdio da Fy Webster, chama Atlanta Millionaires Club. A Fy Webster é uma cantora que faz um misto de alternative country, folk com R&B dos anos 70. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Nossa, boa. Ela é muito boa. Lembra, ela faz parte dessa safra de artistas que estão revisitando os anos 70. Tipo Jessica Pratt, a YS Blood. Todas essas artistas que a gente meio que foi citando ao longo dos últimos meses. Eu acho legal esse cruzamento entre uma coisa que é muito folk e regional com uma pegada de hip hop e R&B, sabe? São duas coisas que meio que se parecem muito distantes umas das outras, mas que funcionam no disco dela. Então, vale muito a pena. O último é o novo EP do Nuvem, chama Desordem Natural. Nuvem é um produtor aqui de São Paulo, Gustavo Teixeira, distribuição pela Balaclava Records. Quem gosta de Forte, FX Twin, ele faz esse IDM, assim, bem gostosinho, com músicas com muitas camadas, sintetizadores, sample de voz, umas guitarras bem melódicas. Então, ele vai de uma coisa meio atmosférica para um som dançante, assim. Vale muito ouvir. Chama Desordem Natural, Nuvem. Eu só queria voltar para um disco que a gente falou, semana passada, que a gente falou muito correndo. Tyler de Creator, ou Igor. A gente acabou falando muito por cima, porque a gente grava na segunda-feira, então acho que não deu tempo de a gente apreciar. Eu consegui parar, de fato, tipo, já tinha gostado do disco, mas eu não tinha mergulhado. É, eu achei que você ia descer além, por isso que eu falei pra você, fala, Kleber. Eu tinha gostado desde a primeira audição, só que eu não tinha ainda absorvido, de fato. E é um disco muito bom. Primeiro porque ele traz esse conceito de ser um relacionamento... É, de novo, ele tem uma narrativa de começo ao fim. Exato, é um relacionamento obsessivo, que vai do momento do cara que tá muito apaixonado pela pessoa, os dois estão, e de repente um começa a ficar muito mais apaixonado por outro, do nível que perde o controle disso. E no final, o personagem meio que se vê obrigado a aceitar essa condição dele. O que eu acho mais interessante aqui é o uso da voz, porque a voz do Tyler é uma voz muito grave. Ele acaba com a voz dele, ele acaba com a voz de todos os colaboradores do disco. Você não sabe quem tá cantando ao longo do disco. As participações ficam mascaradas. Exato, você cria esse sentimento de uma linguagem universal, de que pode ser eu, pode ser você. Qualquer um pode entrar nessa espiral obsessiva de amor, sabe? É um filme porque ele tem uma estética de filme. A imagem de capa dele é como se fosse aqueles pôsteres dos anos 70 mesmo, sabe? De terror. E Igor me lembra bastante o... Do Frankenstein. O ajudante do Frankenstein e tal. Só que a gente fala Igor em português, mas é I-Gore, no sentido de gore, de nojento, de bizarro, de estranho. Tipo, o Gord, os filmes de terror e slasher dos anos 70. Então ele fala muito sobre obsessão e... Eu não sabia. Por isso que eu queria voltar, porque a gente... Sim, a gente passou... Mas eu fiquei pensando que devia ter muita mais coisa assim. E ele mesmo teve que fazer muito texto pra explicar o disco, que ele falou assim, gente, isso aqui não é um disco de rap. É um conceitão, né? É um trabalho que eu quero que vocês se joguem e, pelo menos, na primeira audição, vocês ouçam da primeira e última faixa. Porque ele começa num ritmo muito frenético e ele acaba muito doce e melódico. Só que é um oposto do que acontece com as letras. As letras, no começo, são extremamente românticas nesse ambiente caótico. Pra um final que é, tipo, bem tranquilo, só que com umas letras pesadíssimas. Sim, tem uma música lá pro fim. I Don't Love You Anymore. É, que, tipo, ela é estranhaça e só faz sentido no contexto do disco. Do disco. Ele funciona isoladamente, assim, tem músicas que eu continuo ouvindo, assim, muito. Earthquake é muito boa. É muito boa. É muito boa. E eu não lembro agora, eu acho que foi o Genius que fez uma matéria recente falando como o Teledy Creator usa essa modulação na voz pra repassar a mensagem que ele quer em cada disco. Então eu só queria voltar, porque eu acho que ficou faltando isso semana passada. Inclusive, outra dica, tem um podcast chamado Dissect. É bem legal, assim, ele basicamente disseca um disco. Geralmente, os primeiros episódios são dedicados a falar um pouco da carreira, de onde veio e tal, o artista. E aí depois eles vão fazendo um faixa a faixa de um disco só. É a nova temporada que tá rolando do Flower Boy. Então dá pra ter esse contexto de onde o Tyler veio e pra onde ele tá indo com esse novo disco. Então acho que complementa também. Legal. Vamos pro terceiro bloco do programa, Você Precisa Ouvir Isso. Você Precisa Ouvir Isso. Terceiro bloco do programa, Isa. Explica pra gente o que é. Esse bloco é o bloco que a gente indica conteúdo audiovisual de qualquer época. Eu vou começar. Vai. Eu trago aqui um jogo. Na verdade, é uma série de jogos pra celular. Tem pra baixar gratuitamente no Android ou no iPhone. É uma série chamada Rusty Lake. É um desses jogos de crime de quarto fechado. Que você tem que resolver um mistério com base nas pistas que eles vão te apresentando. Só que, primeiro que ele é mega imersivo. Você só joga em um, dois, três, quatro, cinco lados. Tipo, você só olha pros lados, atrás e pra cima. E ele tem um lance meio místico, meio sobrenatural. Então você acaba se assustando em alguns momentos. Mas não é uma coisa aterrorizante. É mais porque te assusta. E a trilha sonora é muito imersiva. É muito pontual. Cara, eles fizeram um filme ano passado desse jogo. Um filme produzido por eles. Ele é meio que um cultzinho. Você fica meio cagado e muito obcecado. Quando eu comecei a jogar, eu joguei todos os que eu tinha pra jogar gratuitos. Comprei o novo que tinha saído. E é um jogo que custa, tipo, sei lá, oito dólares. Mas é muito bom, porque, tipo, o tempo que você passa dentro jogando. E de descobrir os puzzles. E acertar quem é, sei lá, o assassino. Ou quem fez uma história... Você meio que viaja no tempo. Você tem criaturas sobrenaturais. Tem uma coisa meio do Lovecraft. Então vale muito a pena jogar esses jogos. Vendeu bem. É Rusty Lake. E a outra é... Vocês estão assistindo Chernobyl? Eu tô desesperada. Quando você vai me convidar pra assistir? Eu não tenho HBO. Então, eu falava, acabou o Game of Thrones. Pra quem ainda tá assinando... Ai, foda-se o Game of Thrones, sério. Desculpa. Milito. Acabou o Game of... Ai, quentei. Acabou o Game of Thrones, mas pra quem não quer cancelar a sua assinatura, recomendo muito assistir Chernobyl, da HBO. Mas quando você cancela, tipo eu, você ainda tem mais uns diazinhos até virar o programa. Exato. Então, é isso que eu tô falando. Espera pra cancelar. Não, mas dá pra pegar de graça? Você tem uma semana de grátis. Ah, tá. Chernobyl é uma série... É que não tem como dizer que não é documental, porque ela é uma série, é um programa de TV. Chernobyl é uma série da HBO em cinco episódios, é uma minissérie. Então, ela mostra o que aconteceu na catástrofe nuclear de Chernobyl. E só que, assim, é desesperador. Porque, infelizmente, ela é narrada em inglês, eu acho que ela seria muito melhor se fosse em idioma russo ou ucraniano. Mas você mergulha naquele cenário, a ambientação é muito realista. Eu não sei se vocês já assistiram o Adeus Lenin. Sim, sim. Então, recriar a atmosfera e é exatamente aquilo. Você meio que se transporta. Legal. O que acontece é que, tipo, uma usina... O núcleo de uma usina nuclear explode. E aí, tem todo um cometer de pessoas muito importantes do governo russo, meio que tentando ocultar isso. Só que, enquanto isso, tipo, os níveis de radiação... O núcleo de radiação chegando... Chegando na Suécia, então, chegando... No mundo, né? Na Europa inteira. E é perturbador, porque, assim, ele é bem visceral, assim. Então, você vai assistindo, de repente, um cara que pega um bloco de grafite que explodiu do núcleo da usina. Minutos depois, ele já tá com o braço todo queimado, destruído por causa de radiação. E todas as pessoas em volta dele estão queimadas por causa de radiação. E você fica falando assim, meu Deus, o que vai acontecer? E aí, chega num ponto da série que o cara fala assim, o que a gente faz pra resolver isso? E eles falam, não sei, porque isso nunca aconteceu na história da humanidade. Então, você fica meio desesperado pela falta de controle das pessoas, pela falta de planejamento, pelo nível de precariedade das pessoas de... Vamos dar uma olhada no núcleo, sobe num prédio, olha pra baixo, quando você volta, porra, não tem mais cara. É, tipo assim, num nível de radiação bizarríssimo. Todo mundo vai morrendo, você fala assim, ai, gostei desse personagem. Morre. No segundo seguinte, ele tava vomitando sangue, perdendo o braço e morrendo. É, basicamente, o Game of Thrones. Só que é real. Esse que é o bizarro. Aí, a trilha sonora, quem faz, é... Eu não sei pronunciar o nome disso. É uma violoncelista chamada Hildur... Vai ter o link dela aqui pra você conhecer. E ela participa na série de um jeito muito pontual. Ela pega... A série é muito silenciosa, mas os momentos de tensão, assim, ela entra com o violoncelo, então torna ainda tudo mais dramático. Mas já saiu cinco episódios. É, uma semana tá saindo um, agora tá indo pra quarta. Eu assisti até o segundo, porque você fica muito nervoso assistindo. E é muito legal da série, porque ela usa os próprios elementos da série como trilha sonora. Por exemplo, eles vão entrar na usina, três caras pra fechar uma comporta, e eles estão usando o contador Geiger. De repente, o contador Geiger meio que começa a ditar o ritmo da cena. Então, no final, tá, tipo, só um barulhão ensurdecedor por causa disso, até que acabe o barulho, entendeu? Então, vale muito a pena assistir, porque é uma história real e bizarríssimos atores, são todos muito, muito, muito bons. Boa. Nick? Bom, eu tenho duas dicas dessa semana. A primeira é, na verdade, uma dica que você me deu hoje, no grupo que a gente dedicou ao Padrim. Verdade. O cara chama Zach Villery, e, tipo, é um cara que parece ser bem novinho, assim. E ele tem um disco lançado em 2017 que chama Little World. É, basicamente, uma mistura entre Mac DeMarco, o Marapolo. O que mais que a gente tava colocando na… Tem um pouquinho de King Crew, que ele lembrou um pouquinho de Fly Lotus em alguns momentos. Tem um pouco de Steve Lace, da produção, mas… É bem louquinho o pop estranho. Gostei, gosto desses maluquinhos. E aí, no meio das faixas, tem uns snippets, assim, dele falando qualquer coisa. Ai, adoro, adoro. É bem divertido, eu passei o dia ouvindo, e é bem legal. O que me recomendou foi uma amiga minha, Clara Paulino, que ouve o podcast. Ela falou, amigo, você acha que você vai gostar disso? Eu gostei mesmo. Legal, vou ouvir também. Falei, isso é a cara do Nick. E, inclusive, se vocês quiserem saber essas dicas em primeira mão, assinei o Padrim, que vai estar tudo lá. Exato, estamos compartilhando todo dia. Saiu o disco da Alice Caymmi hoje, soltei lá. Exato, e a minha segunda dica tem a ver também com uma coisa que eu coloquei lá. Que é, basicamente, demores, volta, vai voltar. Nick, eu ia te ligar. Eu falei, não, acho que ele já deve estar… Eu não sabia, tô chocada. Você não viu? Gente, tô chocada, eu tava sem internet, não sabia que tava acontecendo isso. E aí, minha dica é, ouçam tudo deles, porque eles são uns lindos. Mas aí, você tá feliz que vai voltar, ou você tá nervoso? Eu acho que eu tô mais feliz. Ah, tá. Porque eles já testaram coisas no At The Drive-In. E eles não são tontos, né? Ah, mas eu vou criticar esse disco. Que é do At The Drive-In, que é uns que eu não gosto. Ah, mas eu vou falar mal. Eu gosto do Mars Volta, mas tem uns que eu não dependo, não. Os discos que eu fico assim, finge que eu nem ouvi esse disco aqui. Acho que os dois últimos são os piores, mas… Que Jesus. Os primeiros são… Não, os primeiros são bem bons. Maravilhosos. Tem uns que eu acho maravilhosos, perfeito. Enfim, só ouçam a melhor banda de prog que já pisou nessa terra. Boa. Ione. Tá, a gente falou de Alice Caymmi. Eu não sei se esse disco já foi indicado aqui, mas é um disco de 2015, se não me engano, do produtor do Rainha dos Raios, que é o Diogo Strauss. E ele tem um disco chamado Spectrum, volume 1, que é um puta disco. É muito bom. Muito bom. O Diogo Strauss, ele é filho do Leno, da Lilian Leno. Sabe aquela dupla dos anos 60? Jovem Guarda. Não sabia. Parece que era 60 e 70. É 60 e 70. E esse disco tem participação do Leno, tem participação do Danilo Caymmi, tem participação da Maria Pia, enfim, de algumas cantoras dos anos 70. Ele tem toda essa estética, meio novela dos anos 70, assim. A própria capa do disco meio que replica isso, né? É total. Parece um disco de vinil antigo, assim. E, puta, é um disco que é meio que um transporte pros anos 70, mas também não tem aquele cheiro de velharia, assim. Ele tem muito desses timbres dos anos 70. Uma sonoridade muito própria, mas com uma roupagem moderna, assim. Acho que, tipo, sério, um dos melhores discos dos anos 2010, vai. É bem bom. É muito bom. Eu lembro que na lista de 2015 eu coloquei ele, porque ele é muito, muito bom. E passou meio batido, né? Passou. Quase ninguém falou dele. É que 2015 foi um ano que, pra essa galera do Rio... É 2015 ou é 2016? Eu acho que não sei. É 2015, sabe? Em setembro de 2015. É que foi um ano espetacular, assim, pra galera do Rio. Tipo, o Baleia lançou esse ano. Foi um ano espetacular pra música de maneira geral, porque teve uma média, teve Alza Soares, teve Oji, teve, tipo, muita gente lançando coisas nesse ano. É, que eu digo, mais concentrado na cena, de onde ele veio, assim. Então, eu acho que foi um ano bom pra caralho, assim, tipo, lá. Mas é, de fato, um disco muito bom e que pouquíssimas pessoas ouviram. Acho que ele nem chegou a fazer turnê disso. Ele deve ter tocado no Rio, num show de lançamento e nunca mais. Mas ele mora em São Paulo agora, né? É, ele produziu o último do... Tiago Petit. Tiago Petit. Que eu até falei, que a minha maior crítica é o fato de que ele parece que é o disco da Alice Caymmi, só que numa voz do Tiago Petit, do Rainha dos Raios. Eu não acho. Eu acho muito. Tem umas músicas que... O uso do arranjo de corda na base. Não, é que tem o arranjo de corda, tem uma coisa. Mas eu acho que é um... Eu acho um trabalho que mostra uma evolução muito grande do Diogo Strauss. Eu vejo ele muito maior. Então, eu acho a produção do Diogo Strauss perfeita. Só que eu acho que o Tiago Petit parece encolhido ali, entendeu? Mal aproveitado. Não acho, não. Problema. Eu amo. Só isso, Yanni. Acho que sim, tá bom. Quem falta? Eu. Documentário no Netflix. Tô pra zerar, hein? Tô quase zerando. Gente, é o do Joe Cocker. Mad Dog with Soul. Eu amei esse documentário, porque eu não fazia ideia da história do Joe Cocker. Tipo, eu sabia que ele era o loucão, o destoque. Mas eu não fazia ideia de como tinha sido o resto da vida dele. Tipo, bom, ele, né, era um cantor da Inglaterra, de Sheffield, de blues e, na minha opinião, uma das vozes mais bonitas ever, assim. Eu acho realmente muito bonita a voz dele. Eu conhecia, tipo, por causa da versão de With Little Help My Friends. Da trilha sonora do... Não, dele cantando, tipo, ouvir em rádio. Que trilha? Donos Incríveis. Eu não assisti Anos Incríveis. Por sinal, você falando de Anos Incríveis, Anos Incríveis é uma série que nunca foi relançada depois, por conta do uso da trilha sonora. Porque não teve os direitos pra reprise e pro DVD. Mas eu não... Tipo, novela antiga. Eu conheci, acho que por causa de filme, Nick. Alguma coisa, assim, tipo, de rádio. Enfim. E aí, nossa, eu achei muito legal, gente. Não tem muito o que falar, assim. Vejam, porque é uma história que dá um duplo twist carpado e... Muda totalmente. E aí, mulheres são fodas, tá? Na vida de homens malucos. Então, assim, vejam. Porque a Pam, a esposa dele, foi peça fundamental em tudo. E hoje... É Yoko Ono dele. Sem críticas, né? Sem... Ah, sim. Não, Yoko Ono foi mó legal. Ela, tipo, salvou o John. Não, não, tô falando. Sem receber as críticas. Ah, tá. Ela simplesmente foi um anjinho, assim. E aí, gente, é muito legal. E depois, ouçam os álbuns. Eu tava ouvindo. E aí, é muito foda. Não quero falar, porque senão não tem muito... Né, pra vocês verem. É Joe Cocker, Mad Dog with Soul. Boa. Renan, MPB de véia. Não vai ser MPB de véia. Olha! Vai ser um disco que eu conheci por causa de uma trilha de novela. Alguns anos atrás, eu tava vendo História de Amor no Viva. E aí, tocava repetidamente Run Baby Run, da Sheryl Crow. E aí, foi a primeira vez que eu fui ouvir a Sheryl Crow com atenção. E aí, a minha indicação hoje é o Tuesday Night Music Club. O primeiro disco dela. Que eu acho um disco perfeitinho, assim. Como ele é redondinho. Ele é um disco que mistura rock, folk, música country. Mas ele funciona muito bem pelo fato de a Sheryl ser, tipo, uma puta compositora. E a forma como ela constrói as coisas. Como tem uma simplicidade nas músicas dela de mostrar o cotidiano dela com os amigos. Porque esse clube do título era o grupo de amigos dela que se encontrava toda semana e tal. E eles tinham uma rotina específica. De usar drogas. Tu viu, mas você vizinha, você não acompanha. No rancho. No rancho. Fumar maconha no rancho. Fumar um feno. Ela morava em Las Vegas. Nossa, vou lá no deserto. Ela se apresentava, tipo, numas boates. Umas coisas assim. Então, o disco tem muito disso. De ser ela com os amigos tomando cerveja. Ela se divertindo. E também ela sendo uma jovem adulta. Tentando pagar as contas. Tentando sobreviver com essas coisas todas. E eu acho um disco muito lindo. E aí, no Brasil, ele foi lançado com uma edição especial que tinha um cover de All By Myself. Que era a trilha de uma novela também. Isso que eu ia falar. Essa eu lembro muito. E ficava marcado na capa? Ficava marcado. Com All By Myself. Da trilha sonora de… De Padre Aminha. Ai, meu Deus. Porque esse disco é de 93. E História de Amor é de 95. E aí, a música vai tocar de novo lá, entendeu? Essa coisa que a gente falou. Como o tempo antigamente era mais… Não era tão veloz quanto agora. Mas tranquilo deles colocarem bem depois uma faixa. Uma história de amor, de aventura e de magia. Essa era da… Só vem a ver. Essa era de Era Uma Vez. Era Uma Vez com o véio lá, que a gente já até falou. Sim, que o véio que morreu. Tardinho. Vamos para o último bloco do programa, então? Desliga o som. Desliga o som. Último bloco do programa. Explica aí, Ione, o que é esse bloco? Coisas ruins, né? Coisas que não deviam acontecer. Que atrapalham a vida. O que acontece? Moby, o produtor de música eletrônica, lançou um novo livro de memórias. E assim, sendo bem honesto, ele tem pelo menos uns 20 anos. Que ele não lança nada de muito relevante. Se você for ver, o Play foi o último grande lançamento da carreira dele. Ele tá comemorando 20 anos, eu acho, de lançamento. Exatamente, foi de 1999. Foi esses dias, aliás. Foi esses dias, eu vi. Lançou uns remixes, umas coisas e outras aqui. E aí, decidiu lançar esse disco de memórias. O problema é que ele acaba citando um envolvimento que ele teve com a Natalie Portman no final da década de 90, quando ela tinha 18 anos, ele tinha seus 30 e poucos. E ele citou que ele namorou com a Natalie Portman e falou que namorou com a Alana Del Rey. Com a Alana Del Rey? Ah, essa eu não vi, eu vi só com a Natalie Portman. Não é na Nina, não. Nunca rolou nada e é só mais um velho gaga tentando se apropriar da minha fama, sabe? E ela ainda falou que pra ela, na época, tipo, a própria amizade que ela teve com o Moby era só uma relação estranha. Que ela dizia, nossa, esse moço, tipo, esse predador em cima de mim, assim, o tempo inteiro. Ai, que horror. É, então foi, tipo, bem bizarro. É, a Alana Del Rey não falou nada, era capaz... É, ela tá de boa. Tá de boa. Mas eu achei, assim, tão escroto da parte dele, tipo, vou me utilizar dessas meninas que são, tipo, bem-sucedidas, vencedoras de Oscar, vencedoras de prêmio, pra tentar promover um livro meu que não vai vender, que ninguém quer ler. E que, tipo, de todo o material que ele entregou, isso foi, tipo, as únicas coisas relevantes e me parece que é só, tipo, um boato de jornal, sabe? Causar bafafá. Então, e aí depois que ela responde falando isso, ele faz um post no Instagram com uma foto junto com ela. Fica dizendo, ai, nós namoramos sim, não sei o quê, não sei o quê. E daí ele foi, tipo, massacrado e teve que desativar por um dia. Até que agora ele colocou uma desculpa lá. Fala vacareca. Pedindo, ai, desculpa, essas críticas todas que eu recebi são válidas, que eu expus as pessoas e não sei o quê, papapá. Só que o Moby, nos anos 2000 inteiro, ele sempre foi, tipo assim, um caminho sem volta. Que ele tá indo, assim, pro nível do Morrissey. Ah, sim, que é o outro livro. Ai, chato pra caralho. É o outro que merece um vídeo do som. Ai, tem que tirar férias, né? Férias. Aposentadoria, né? Tem umas férias embaixo da terra, internadinha. Ai, não, férias isoladas, sozinho. É uma lixa velha, fascista, escrota e racista. Que tá chegando a um nível bizarro agora. Tá se apresentando com roupa de fascista, gente, em show. Que isso, eu já não vi. Ele foi no último show que ele foi, ele saiu com... Foi na TV, eu acho, até. É, na TV, com o Botton Dallas Wright. Você tá... Ai, gente, sério? O puro choro, o mídia. Que bosta. Bem lixo. Ai, tá bom, toma no cu, então. Não, mas o Mob tá indo muito nesse caminho já faz muitos anos. Porque ele só aparecia na mídia por declarações bizarras, por umas coisas estranhas que ele fazia. Ele veio há uns dois meses falando que ele esfregou o pinto dele no Trump. Isso, é isso, eu achei engraçado. Mas, whatever, cara. Não, é, total. Parece muito brincadeira aí. E claro que não, e claro que não. Ô, você é viado, ó, esfreguei o pinto de você, sabe? E claro que ele não fez isso, né? Parece muito brincadeira de tio velho, tipo... Se ele tivesse 22 anos, eu até entenderia, mas ele é, tipo, um velho, já, tipo... Exato. Fica tranquilo. Mas eu acho que moleque de 22 anos tem a maturidade pra não fazer isso, sabe? Tipo... Sei não. Idiota. Ela é simplesmente um troço. Apenas desprezo. Mais alguém? Não, acho que é isso mesmo. Então vamos pros comentários, rapidinho? Bora. Tem um comentário aqui, ó, do arroba Nick Crush Supremo. Mandou lá pra gente no nosso... Nick Crush Supremo. Mandou lá pro nosso site. Puta que pariu. Esse foi um dos melhores episódios relacionado ao Fofocas do Indy Curso do Ribeiro. Convidem o Lúcio mais vezes. A história da entrevista não entrevista com o Alex foi bem legal. Beijo para todos. Adoro o podcast. Ouço sempre que posso. Sugestão. O bloco desliga o som poderia se chamar Momentinho FAC. F-A-A-Q. Só que FAC de Kleber. Já que no geral apenas o Kleber diziga o som de água. K-K-K-K. Amo vocês melhor podcast. Ai, um beijo. Que fofo. Mas é Nick Crush Supremo. Eu vi aqui um... Estou desongeado. Eu vi um inbox aqui que é da M-Synths. Não sei falar. Ela mandou aqui. Eu ouvi por causa do Lúcio e já indiquei para alguns amigos. Vou ouvir vocês sempre agora. Já entraram na minha lista de podcast. Beijo. Eu fiz uma pergunta aqui. Qual que é a trilha sonora de novela que os nossos ouvintes mais curtem? O Maad Teus falou Caminho das Índias. Navitrola.mp3 falou Dancing Days Nacional Estrela Guia. O Low Underline Profile falou O Beijo do Vampiro. Eu lembro que tinha... Muito bom, Blue Moon. Abreia com Blue Moon. Era bem legal. Era bem divertido. O Heitor Chaves falou Malhação Internacional. Disco da capa da Miyuki. Esse é tudo. Malhação 2005. É muito bom. Arrasou. É o que é em THU, não tem? Tem milhares de coisas que dizem que é inteiro perfeito. Você quer entender o pop de 2005. É isso. Mensagem do Patrick Key Seven. Rock Santeiro. Teve a melhor. Mas as Malhação sempre foram marcantes. Malhação 2005, do Marcos Tesla. Nossa, essa aqui é bicha velha. Hans College. Hans College. A trilha de pedra, subpedra, só tem clássico. Segue milhares de indicações de Malhação. Deixa eu ver. O último mais recente aqui é o Gustavo Underline O, Underline Weber. Recomendando a Favorita. Bom. A Favorita fez aquele neotando super aconselho no Brasil. Ah, e suportava aquela abertura. Ai, era ótima. A época era ótima, mas saturou. Era um drama. Ai. Acho que essa foi a última. Da dupla, né? Como é que era? Que Beijinho Doce. Que Beijinho Doce, é. Acho que essa foi a última novela que eu parei pra assistir. Você não viu nem A Vida do Brasil? Não, eu vi só o... Ou a trilha de A Vida do Brasil não era boa? Não, era boa. Oi, oi, oi. O Slade, o Coduro. Era bem a reciclagem de coisas que foram sucesso. De coisa que toca... Exato, Michel Trelló, tipo, fugir do que me acha. Tinha Arlindo Cruz, Madureira. É, exato. É, não tinha muita coisa. Não, era bem ruim. Essa novela era bem de pai. Estamos tentando nos comunicar com a classe C. Exato. Aí a gente colocava essas coisas. Era tipo o conceito. Recadinhos. Quais que são os próximos shows do Mocky Bus? É, próximo show do Mocky Bus é Cigarettes After Sex. Dia 25 de agosto, no Cinejoy. E ingressos já estão à venda. E tá vendendo rápido, né, Nick? Tá, eu acho que... Provavelmente. Eu acho que já foi metade até o momento que eu sabia. Boa. E como já se passou... Um tempinho. É, quase uma semana desde que a gente gravou isso. Então, não sei como andam os ingressos. Então, corre. Vamos gerar um link de desconto pra quem assina a gente no Padrim. Então, em breve, vocês estarão recebendo um e-mail. Inclusive, você que tá assinando a gente no Padrim, a gente já compartilhou o acesso à pauta. Fiquem à vontade pra comentar. Ah, vocês podem usar as opções de marcação lá, de comentários mesmo. Hoje, eu já vi que alguém colocou o coração de estudante na pauta. Então, fiquem à vontade pra comentar. Vocês têm acesso ao nosso grupo. E é isso. Aos poucos, a gente... Toda semana, vocês vão receber um e-mail com acesso aos links e as coisas todas pra ter acesso, certo? Exato. Encerramento, então. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. Arroba podcast VFCM no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música no Facebook. E assine os nossos pacotes no Padrim. Você pode vir aqui, participar do nosso programa, assistir a gente gravar ao vivo. Tem uma cadeira bonita esperando vocês. É isso. Com vinho e água mineral. Da torneira. É... Eu sou arroba Kleber Fack no Instagram ou arroba Miojun de no Twitter. Ione. Arroba Ione Aguiar. Um beijo, obrigada pela participação. Isadora. É... Eu sou arroba Almeida Dora no Instagram. E Save Me dos Rensos, melhor música, o Laço de Família. Um beijo. Tudo! Tudo! Eu sou a Underline Renna Guerra no Instagram e no Twitter. E eu quero agradecer por estar nesse episódio. Já que toda vez que eu vim aqui, eu sempre meti o tema novela em algum lugar. E agora a gente fez um especial azul. Lindo! Melhor episódio. Nick. É... Nick Underline Silva no Twitter. Nick Silva no Instagram. E segue lá também meu outro podcast, o Pós-Jovem. Semana passada a gente lançou um episódio com a Roberta Youssef. Essa semana tem o Felipe Veloso, que toca com a Mamundi, que é mais uma porrada de gente. E acho que é isso. Elô tá de férias e volta logo mais. Exato. Tá em Barcelona, vai curtir o Barcelona. Sim. O Primavera Sound. Acompanhe a cobertura dela na web. Acompanhe na arroba Revista Balaclava. A esse momento ela já postou um monte de coisa. Que a gente queria ver. Então muito obrigado pela sua audiência. Desculpa qualquer coisa e até a próxima edição do programa. Um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Esse podcast foi editado por Nick Silva. Tchau, tchau!